Nosso ex-atleta, mérito goleador, ídolo da gente alvinegra, Albeneir Marques Pereira. Albeneir Marques Pereira nasceu em Baldim, Minas Gerais, em 9 de setembro de 1957. Tem três filhos, Juliana Marques Pereira, Verônica Marques Pereira e Albeneir Marques Pereira Fifi. Tem um neto, Fíntor Hugo Santos. Emprestado inicialmente ao Figueirense, foi contratado em 1982 junto ao Atlético Paroense. Sua primeira passagem pelo alvinegro durou três anos. Jogou cerca de 300 partidas em suas idas e vindas do clube durante dez anos. Fez 24 gols em 1983 e acabou como artilheiro no campeonato catarinense da época. Depois foi para o Grêmio, Porto Alegrense. Jogou seis partidas e marcou oito gols no clube gaúcho. Até sofrer uma lesão no joelho com o rompimento do ligamento em partida diante do Caxias do Sul. Na tentativa de recuperar-se das rejeições de uma prótese, permaneceu oito meses sobre a cama de um hospital em Porto Alegre. A carreira de jogador passou pelo Exato, em Minas Gerais, Cruzeiro, Minas, Nacional de Amazonas, Brasília, Distrito Federal, Operário do Mato Grosso, Atlético Paranaense, o Nosso Figueirense, Grêmio, Novo Horizontino, Internacional, Aiguaré, Glória e o Hamaí. Serviu em 1984 à Seleção Olímpica Brasileira. Enfrentando problemas como o alcoolismo, recebeu de pessoas como o Dequinha, do delegado Walter Galdino, do Padre Primo, José Carlos da Silva, ex-presidente do Figueirense, de Júlio César Gonçalves, o presidente do nosso Conselho Deliberativo, entre outros, um tratamento excepcional. Em 2006, na Casa de Apoio Arrecando Silvestre, Paz e Bem, na qual viria, um ano depois, tornar-se voluntário, foi ajudado, como jamais esquecerá dizer. Hoje é professor de Escolinha de Futebol, voluntário na Casa de Apoio Arrecando Silvestre, Paz e Bem, também é presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Viguaçu, e Vale Comercial, pré-candidato a vereador na mesma cidade. Além de executar trabalhos sociais para a Associação de Garantia ou Arreda Profissional, a GAP. Sendo Figueirense, estamos em casa. Este é o nosso grande hilo ao BD. Ao BD. Marques Pereira receberá das mãos do ex-presidente benemérico do Figueirense, doutor Sadi Lina, a medalha de honra ao médico Tomás Chaves Cabral. Amém. Amém. Amém.